Olá, bom dia! Beneficiários do Bolsa Família começam a receber as parcelas extras do auxílio emergencial. Cerca de 150 agências do INSS em todo o país devem retomar hoje o serviço de perícia médica. E veja também, o governo federal repassa mais de 10 milhões de reais para combate a incêndios em Mato Grosso. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Cerca de 150 agências do INSS devem retomar o atendimento de perícia médica a partir de hoje em todo o país. De acordo com o INSS, depois das inspeções, esses locais se mostraram aptos para o retorno ao trabalho, com segurança para a população e para os servidores. Em Brasília, o trabalho de verificação foi nessa agência de perícia médica do INSS. Nos 24 consultórios, nenhuma irregularidade foi encontrada. As inspeções estão ocorrendo em todos os estados para que o serviço seja retomado o mais rápido possível. Demonstrado a aptidão da agência, automaticamente tem que voltar e já é isso que eu vejo em relação a todos. Feita a inspeção, amanhã tem que voltar. Nas vistorias estão sendo avaliadas questões de segurança relacionadas à transmissão do novo coronavírus, como por exemplo, o tamanho dos consultórios capaz de permitir o distanciamento mínimo entre o perito e o assegurado e também a disponibilização de materiais de higiene e limpeza, como luvas, máscaras e álcool. Estabelecemos, sem nenhum medo de errar, um dos mais seguros protocolos do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, vocês estão vendo. Nós tivemos muito cuidado, muita responsabilidade com o cidadão que vem ao INSS e com o nosso servidor. A maioria dos serviços prestados pelo órgão já é digitalizado. Apenas entregas de documentos ou perícias é que exigem a presença do segurado. Sair satisfeito e com certeza ganhar o benefício de ficar recebendo e ficar feliz, porque está complicado com essa pandemia. Desde segunda-feira, as agências do INSS retomaram gradualmente o atendimento presencial em todo o país. Os horários precisam ser agendados com antecedência pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O expediente é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido, das sete da manhã à uma da tarde. Beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje a primeira parcela da prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 300. São 12 milhões e 600 mil famílias. O pagamento segue o calendário do programa e vai até 30 de setembro. O depósito é feito de acordo com o número de identificação social, o NIS. A extensão do auxílio emergencial garante o pagamento de quatro parcelas de R$ 300. Para consultar o calendário de pagamento, basta entrar no site auxilio.caixa.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje uma usina fotovoltaica na Paraíba. Vamos então ao município de Coremas. O repórter Dimas Saldi tem ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, dessa cerimônia. É a inauguração da terceira fase de expansão do Complexo de Energia Solar de Coremas. O município fica no sertão da Paraíba. O Complexo de Coremas é a primeira ortoga desse tipo a operar no país, que começou a funcionar em 2017. Atualmente, são 280 mil painéis solares em funcionamento, com capacidade de produção para atender 90 mil casas. Quando estiver concluído, em junho do ano que vem, serão 700 mil painéis solares, com capacidade para atender até 300 mil casas. A energia solar é limpa e renovável e corresponde hoje a 3% da matriz energética do país. E a expectativa é que até 2030 chegue a 10%. Renata. Tá certo, Dimas. Obrigada pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento direto de Coremas. Olha, depois de quatro meses como ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello assumiu efetivamente a pasta. Entre as prioridades, a manutenção das ações já desenvolvidas no combate à Covid-19. A palavra-chave do mandato do ministro Eduardo Pazuello será continuidade. Desde maio, quando assumiu como ministro interino, ele mudou o protocolo de enfrentamento ao coronavírus, adotando medidas para o tratamento precoce e passou a incentivar a população a procurar imediatamente uma unidade de saúde a partir dos primeiros sintomas. O aprendizado ao longo da pandemia nos mostrou que quanto mais cedo atendermos os pacientes, melhores são suas chances de recuperação. O tratamento precoce salva vidas. O ministro garantiu ainda que está empenhado na busca por uma vacina segura e eficaz para todos os brasileiros. Não medimos esforços na busca da vacina. Uma vacina segura e comprovadamente eficaz, o mais rápido possível para todos os brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu a linha adotada pelo governo de obter o tratamento precoce com o uso de medicamentos prescritos pelo médico. Hoje, estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso, de forma precoce, fosse ministrada a hidroxicloroquina. Bolsonaro destacou ainda a trajetória do general Eduardo Pazuello, que acabou conquistando a confiança necessária para assumir o Ministério da Saúde. Você realmente ganhou a simpatia e a confiança dessas pessoas. A ninguém que pediu socorro a você, você deixou de atender. Tudo o que você podia fazer, você fez pelo nosso Ministério da Saúde. A consequência desse trabalho é salvar vidas, é minorar sofrimentos, é dar esperança ao nosso povo. A taxa básica de juros da economia Selic está mantida em 2% ao ano. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom. A decisão interrompe uma sequência de nove cortes nos juros que começou em julho do ano passado. Em 2% ao ano, a Selic já está na mínima histórica. A Receita Federal está oferecendo desconto de 50% e pagamento facilitado para contribuintes que quiserem parcelar os débitos. A medida vale para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Essa oportunidade de negociar débitos pode ser a solução para muitos empresários e pessoas físicas. O valor da pendência com a Receita deve ser de até 60 salários mínimos, ou seja, R$ 62.700. Os benefícios incluem, além de pagamento facilitado, descontos de até 50% sobre o total da dívida. Nós temos cerca de 341 mil processos nessa situação, que representa um total de 10,7 bilhões de reais. E desses 341 mil, 123.702 são de pessoas físicas. Liberar as pendências de certidões, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. E de resolver coisas que podem demorar aí cinco anos e que eu posso estar resolvendo agora, parcelando em até 60 vezes. Márcio é dono de uma pequena empresa em Brasília. O segmento de festas em que atua foi seriamente afetado com a pandemia. Esse momento de negociação com o governo representa para a nossa empresa uma luz no fim do túnel. representa uma possibilidade da gente se reerguer, da gente se refazer, da gente aproveitar essa redução de encargos e essa dilatação de prazo para pagamento de dívidas, para a gente investir em novas técnicas de crescimento e de manutenção no mercado. As transações são feitas pela internet no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, até o dia 29 de dezembro. O ministro da Infraestrutura esteve com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e anunciou a reconstrução de 52 quilômetros da BR-319, que é uma importante via de ligação entre os estados do Amazonas e Rondônia. O primeiro trecho a gente licita na terça-feira, dia 22. Então está marcada a abertura das propostas lá no Benite, a gente vai conhecer a empresa que vai iniciar essa pavimentação. Então, contratamos a empresa, vai ter um período de desenvolvimento de projeto executivo e aí a gente começa os trabalhos. Ano que vem a gente já vai estar vendo asfalto no ano 319. Dez milhões de reais foram liberados para ações de combate a queimadas em Mato Grosso, em especial na região do Pantanal. O dinheiro foi repassado logo após a situação de emergência no estado ser reconhecida pelo governo federal. Ontem, o ministro do Desenvolvimento Regional se reuniu com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Da compra de assoprador, mangueira e motobomba até o aluguel de carros-pipas e aviões com capacidade para jogar água sobre o fogo. Os 10 milhões de reais enviados pelo governo federal ao Mato Grosso vão reforçar o combate aos incêndios que afetam principalmente a região do Pantanal. O governo federal está aberto, está solidário, está pronto a trabalharmos em conjunto para encontrarmos soluções que possam, de uma forma duradoura, prevenir problemas futuros e ao mesmo tempo preservar esse patrimônio da humanidade que é o Pantanal. A fumaça dos incêndios que atingem o estado encobriu a capital Cuiabá, que está há mais de 100 dias sem chuvas e tem registrado temperaturas acima dos 40 graus, com 10% de umidade. Poconé, Barão de Melgaço e Cáceres são os municípios mais afetados pelos incêndios. Todos estão na região do Pantanal. Além dos 10 milhões para o estado, o governo federal autorizou o envio de 400 mil reais diretamente para Barão do Melgaço. Em agosto, Poconé já havia recebido 870 mil reais do governo federal para ajudar no combate aos incêndios. Com esse reforço trazido pelo governo federal e com o apoio que nós temos recebido também, né, através do ICMBio, do IBAMA e do Exército Brasileiro, nós temos certeza que vamos aumentar a nossa capacidade de atuar e de combater os incêndios florestais no Pantanal e em toda a região, em todo o estado de Mato Grosso. Empresários do turismo podem ter acesso a crédito de 5 bilhões de reais para amenizar os impactos causados pela pandemia. Do total autorizado, já foram contratados quase um bilhão e meio de reais. O turismo brasileiro representa em torno de 8% do Produto Interno Bruto, PIB, e emprega mais de 6,7 milhões de pessoas. O setor foi um dos mais impactados pela pandemia do coronavírus. Rosângela é dona de uma pousada em Pirenópolis, que após ficar fechada por cinco meses, retomou as atividades com a capacidade limitada e com todas as recomendações para garantir a segurança dos hóspedes. Atualmente, aqui, nós estamos desde o tapete sanitizante até o distanciamento, o álcool em gel em todas as áreas. Nós também estamos paramentando todos os nossos funcionários, testando, inclusive, esses funcionários. Para que mais empresários como Rosângela possam retomar as atividades, minimizar as perdas e contribuir para a retomada do crescimento do turismo brasileiro, o governo federal liberou uma linha de crédito de 5 bilhões de reais. Dos 5 bilhões autorizados, foram empenhados até o mês de julho, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, em mais de 1.300 operações contratadas, sendo 97% de micro e pequenas empresas. Temos a expectativa que, dentro desse prazo, com a conversão em lei, conseguiremos atender todo o mercado e escoar a totalidade dos 5 bilhões de reais para todos aqueles que precisam. Para contribuir ainda mais com a retomada do turismo brasileiro, o SEBRAE tem dado consultoria técnica aos empresários. Além disso, preparou um guia completo com dicas e orientações práticas para o setor. Os empresários vão encontrar conteúdos, vídeos, e-books, peças que eles podem utilizar no seu estabelecimento para comunicar essa implementação desses protocolos, tudo isso disponível lá no nosso site. O Brasil em dia fica por aqui, essas e outras informações você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Excelente quinta-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho